A ação humilizou cerca de 500 pessoas entre atores e servidores da segurança. A atividade aconteceu durante a exibição de uma partida fictícia no telão da FanFest. A simulação teve confronto entre torcedores e ameaça de bomba. Na verdade, a gente tem que sempre se preparar para o pior, torcendo para que o melhor aconteça. Eu tenho confiança, até porque estou há 40 anos em Porto Alegre, já participei de inúmeros eventos, desde jogos pela Libertadores, decisão de Libertadores, Fórum Social Mundial, outros grandes eventos que a cidade produz. Nós temos uma tradição muito pacífica. Eu tenho muita tranquilidade a afirmar que Porto Alegre vai receber os turistas, vai poder festejar a Copa do Mundo durante os 15 dias que nós tivermos jogos aqui com tranquilidade. O secretário de Segurança Pública do Estado ressaltou que existe a previsão de que ocorram manifestações populares durante a Copa, mas que ações de segurança estão sendo adequadas para este tipo de evento. Esse é um novo item que nos leva a ter mais preocupação, mas especialmente nos leva a ter mais prevenção e mais, quando se faz as simulações, nós buscamos mais equipamentos para prever este tipo de evento também e mais conhecimento. E nós temos como certo que isso ocorrerá, até porque grande parte desses manifestantes, aliás, a maior parte faz uma manifestação legítima. As pessoas têm todo o direito de ser contra ou a favor da Copa do Mundo. O que as pessoas não têm direito é de se infiltrarem nesse meio e cometerem crime. E aqui no estúdio a gente segue, então, conversando com o Coronel João Diniz Godói, que é o comandante do Batalhão da Copa e também do CPC. Há pouco o prefeito falou ali do Fórum Social Mundial. São eventos como esse? Tem comparativo com o Fórum Social Mundial? E como é que esses eventos entram assim nessa rotina de vocês? Na realidade, o Fórum Social Mundial tem um aspecto diferente, que é um aspecto que reúne um grande número de pessoas, mas nós não temos a paixão do torcedor, que ele é diferente. O Fórum acontece em locais abertos e no estádio é um espaço já limitado, com regras específicas. Então, nós temos expertise. O CPC, o Comando de Policiamento da Capital, ele já tem um know-how estabelecido aqui para o atendimento desses grandes eventos. Vou citar outro também. Em outubro do ano passado, nós tivemos o Old Masters Athletics, que reuniu 5 mil competidores de várias nações e um ponto destacado foi a segurança no atendimento desse turista. Nós tivemos três ocorrências durante os 30 dias de evento aqui em Porto Alegre. Então, com esses eventos, nós fomos aprendendo e aprimorando a nossa forma de trabalhar e atender esse turista. Também, nós temos... Aqui em Porto Alegre, nós temos dois times campeões mundiais, que nós recebemos aqui com frequência... Sim, torcidas que são bem... Então, nós recebemos aqui torcidas de toda a Argentina, Uruguai, Paraguai, e nós já temos uma forma de receber esses torcedores. Então, o evento fica facilitado. Claro, ele é um evento de proporções muito maiores que uma decisão de Copa Libertadores. Até pelo fluxo de pessoas, pelo número de turistas que estarão aqui. Mas, especificamente, a FanFest, que é um espaço gratuito, cabem lá 20 mil pessoas. Ele vai estar conjuntamente com o acampamento extraordinário da Copa. Nós teremos ali mais a usina do gasômetro com atrações. Então, nesse espaço de concentração de pessoas, nós teremos ali circulação de um grande número de pessoas. Mas a FanFest, em especial, ela vai ter os shows, os atrativos e o acampamento. Então, nós nos preparamos para isso. E este evento, esta simulação, ela serviu também para nós desenvolvermos aqui no Estado, especialmente em Porto Alegre, a nossa capacidade de tratarmos grandes eventos ou grandes crises ou grandes acontecimentos, atuarmos de forma integrada. Então, ali nós tínhamos segmentos em nível federal, estadual, municipal, trabalhando integrados, se conhecendo, sabendo, respeitando o limite de cada um, conversando, avaliando e aprimorando este evento. É o legado da Copa para a área da segurança, de que a gente usa assim. É o maior legado. Eu venho dizendo que o maior legado é esse legado imaterial. Se fala em equipamentos, que é importante, o reaparelhamento é importante, mas o maior legado que fica é esse legado imaterial das pessoas, dos órgãos, das entidades se conhecerem e aprenderem a trabalhar em conjunto, resolverem os problemas de forma conjunta. Ou seja, cada um respeitando o seu espaço de atuação, mas fluindo de forma que todos sejam beneficiados. Eu só quero fazer uma correção, que eu falei que o evento esse da FanFest ocorreu nesse fim de semana, não. Foi no último fim de semana de março, né? Isso, exatamente. Então, teve muito tempo ainda para vocês até trabalharem em cima dos resultados deste... Foi avaliado este evento e depois nós tivemos um outro evento também, em via mão. Depois nós vamos mostrar. Combinado. Combinado. Daqui a pouco a gente mostra isso. Agora vamos passar para a colega aqui, que está aqui com a gente, com a Mariana Bayerle, e vai nos falar sobre como os estabelecimentos comerciais podem se preparar aí para a Copa do Mundo. Mariana, é isso? Exatamente. Boa noite, tudo bom? Boa noite, convidado. Como vai? Também nessa área da Copa do Mundo, Lena. Também. É importante que os estabelecimentos comerciais também estejam preparados aí para receber o turista. E a primeira questão que vale a pena você, lojista, observar é a questão se a sua equipe fala vários idiomas, fala pelo menos aí o inglês e o espanhol para poder receber o turista e as pessoas que vão estar aqui no Brasil para prestigiar a Copa do Mundo. Outra questão que às vezes pode passar em branco, às vezes os lojistas podem não se dar conta, é a questão do cartão de crédito, de você aceitar cartões de créditos internacionais, ter a maquininha compatível com esses cartões, porque nem todas são compatíveis com os cartões internacionais. E justamente pensando no empreendedorismo durante a Copa do Mundo, que o Sim de Lojas Porto Alegre vai promover um workshop na próxima quarta-feira da semana que vem, a partir das 8 horas da manhã, para falar sobre empreendedorismo na Copa. E nesse evento vão ser abordados diversos temas, desde aspectos aí de como apresentar a sua loja, tornar o ambiente agradável aí para o turista, para o cliente, para você receber bem as pessoas, ter um ambiente agradável, a decoração da loja, como colocar sua vitrine de forma que ela chame a atenção das pessoas, seja algo chamativo, agradável, iluminação, decoração, todo o espaço, como planejar ele para que o turista e as pessoas em geral se sintam bem nesse espaço. Entender também o perfil do visitante que vai estar aqui é bem importante. E tudo isso vai ser discutido nesse workshop na próxima quarta-feira, está com inscrições abertas. O e-mail é o cursos.sindilojas.com.br E lembrando que lojistas associados ao Sim de Lojas têm inscrições gratuitas, mas está aberto aí para todo mundo que estiver interessado, entre em contato por esse e-mail e faça a inscrição. Olha só, bacana. Está certo, Helena. Continuamos falando de Copa Mariana. Mariana, obrigada. Amanhã tem mais. Até amanhã. E agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. E agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos.